salve salve galerinha sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do mumu galera estamos aí hoje com o nortão galera estamos no gta 5 desafio iniciado cai a maior distância possível de um paraquedas fechado antes de abril tá galera a gente está no gta 5 em missão rumo a ter dinheiro no gta 5 estou com 43 mil 441 galera tá dessa e gabriel do caramba dá um oi pra galera galera esse cara aqui ó esse cara aqui acabou de apagar entrei vamos assaltar o marquina a gente está querendo fazer dinheiro aqui o gta 5 a gente vai tentar assaltar uma lojinha galera que eu marquei no mapa e eu e o nortão e vamos ver no que vai dar galera isso aí quase que o baquinha eu e o meu piloto de fuga cara o louco é Estamos chegando aí galera É aqui que nós vamos fazer o assalto galera, beleza? Então chega com calma, ô Murilo, chega com calma tá? Tira essa pessoa, você pega a pistolinha com o silenciador Não precisa ser com silenciador, eu não tenho assim Perdeu mano, faixa tudo isso cara, senão eu vou estourar suas garrafas Vamos galera, vamos rapé Ligueira, perdeu, aperta essa bocão aí Soja fácil, eu estou fazendo isso Não, por favor, eu estou indo tão rápido que eu consigo Agora por favor, vá Oh, eu sou original Tira da mãe me atirando cara Eu não sei, estamos tão vizinhos Vai, 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 vai morreu? entre, entre furado vai, vai rola polícia bota pare para tirar uma frente da puta corre, corre o 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 quantos mil tinha lá eu sei pegou a sacola peguei galera não vi quantos mil nós roubemos mas tá bom né valeu missão concluída falou galera o 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